Banda Devassa, Rua Patagônia, Penha, Rio de Janeiro, Brasil, todos procuram a sua alma gêmea, que você a encontre, são os desejos, os votos da Banda Devassa. Quero fazer diferente tudo que eu já fiz, quero fazer tudo diferente do que eu já fiz, quero fazer tudo diferente do que eu já fiz, pra ser feliz em outro lugar, quem sabe alguém por lá, vai querer me ouvir falar, vai querer me ouvir cantar, vai querer me seguir. E me amar, quero fazer tudo diferente do que eu já fiz, pra ser feliz em outro lugar, quem sabe alguém por lá, vai querer me ouvir falar, vai querer me ouvir cantar, vai querer me seguir. E me amar, quero fazer tudo diferente do que eu já fiz, vai querer me ouvir falar, vai querer me ouvir cantar, vai querer me seguir. E me amar, quero fazer tudo diferente do que eu já fiz, vai querer me ouvir cantar, vai querer me seguir. E me amar, quero fazer tudo diferente do que eu já fiz, vai querer me ouvir cantar, vai querer me ouvir cantar, vai querer me ouvir cantar, vai querer me ouvir cantar. Se o amor é a arte do que eu já fiz, vai querer me ouvir cantar, 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 vai querer 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 cantar, vai querer